E aí galera, tudo jóia? Esse é o canal Mafia Tutorial Chino Games. Estamos aqui novamente com nossas aventuras do Tauron Paladino. Roda a vinheta! Então estamos aqui novamente com o nosso MC Boy, cantando seu funk. Tá tranquilo? Tá favorável? É isso aí amigos, vamos começar mais uma gameplay aqui, dançando o nosso funk do Boi Maneiro. Vamos então completar aqui e iniciar as nossas questions. E aí, tá tudo bem com vocês galera? Tá tudo beleza? Tudo jóia? Show de bola! Vamos então aqui fazer a volta aqui pra começar. A gente vai até o campo do mapa ali pra fazer o início da nossa aventura, né? A gente vai pegar aqui o romprada, roubada. Vamos ativar aqui o negócio aqui. Vamos então mergulhar aqui e ficar embaixo da água aqui. E aí, tem ele, ó. Aí! Um aqui, vamos dar uma paulada nesse louco aqui. Ó, tem dois aqui batendo em mim, meu Deus! O que que tá acontecendo? Tauro em paladino, por favor, se defenda! Aí! Opa! O Otataya não morreu ainda? Palhaço não morreu ainda. E aí, tem um peixinho que tá me atacando, hein? Ah, e até o peixinho tá me atacando! Ah! Ah, vocês vão ver, eu vou ensinar pra vocês o que é a pescaria! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Morreu! Truta morreu! Opa! Vamos regenerar aqui que o negócio tomou um pouco da nossa vida, né? Estamos aqui sem vida! Então, aproveitar aqui que eu tô me regenerando e mandar um abraço pro meu amigo Django! Livre do canal, um pouquinho de tudo! Um abraço pra ti, camarada! Colocar o card aqui pra ti, um abraço, mano! Vamos lá, vamos bolachar esses loucos aqui! Estamos com a barra de XP em 33%, estamos ainda com o level 52! Vai demorar um pouquinho pra gente regenerar... Ah, regenerar não, pra gente evoluir o personagem, né? A gente tá aqui numa região... Aqui do mar proibido, né? Olhar aqui no mapa, a gente tá no pântano das mágoas! Eu tô tão baguado! Então fica baguado, não! Por favor! Então é isso aí, meus amigos! A gente tá iniciando aí... Tô bastante feliz aí, o canal tá tendo bastante visibilidade... Aí, vamos! Bate no louco! Bate nesse bicho nojento! É, isso aí! Agora que eu consegui negociar com o meu taurin paladino, que agora ele recebe parcelado, né? O salário dele, né? Então ele está agora muito feliz, porque é... Melhor parcelado que receber salário nenhum, né? Vamos lá, vamos lá! Vou bater mais de novo aqui, meu! Esse cara é inglês, um maluco aqui! E aí, vamos lá! Vamos bater, bater, bater! Aí, mais uma coisinha! Vamos continuar batendo aqui esses carangueiros gigantes! Os Macrura do Pântano, o nome deles! É isso aí, gente! Contar pra vocês aí as coisas que eu tô curtindo aí! Eu gostei muito com o retorno aí da série do Flash! Eu curto muito a série do Flash! Não sei se vocês gostam! Gosto muito aí! Também tô assistindo aí Arrow! Gosto muito de Doctor Who! Supernatural também eu gosto muito! Deixa eu ver o que mais que eu ando assistindo! Agora eu tô... Tô... Quero ver... Ainda não consegui ter tempo ainda! Mas eu quero assistir o novo... A nova temporada do Arquivo X! Foi lançado! E também quero assistir também o Legend of Tomorrow! Que vai estrear... Já estreou! Vai estrear aí na TV! Mas eu vou assistir em algum site aí! Eu só preciso de tempo pra isso! Dos animes eu gosto do Naruto! Adoro o Naruto! Naruto Shippuden! Toda a série do Naruto! Até eu tô assistindo de novo na Netflix! Tá bem legal! Gosto muito! Gosto também do Death Note! Né? O... Muito legal lá! Elas são as séries que eu curto bastante! Opa! O negócio tá... Tá bolachando aqui! Vamo lá! Vamo nadar! Está fora de alcance! Ai meu Deus! Tá difícil bater esses bichos nojentos! Vamo! 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 Está longe demais! Tem uns gatos subindo no meu telhado aqui! É um... É um saco esses bichos! Não tenho algo! Morreu! 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 Estamos quase completando a quest! Vamo lá! Vamos achar mais bichinhos pra matar! Pra pegar os itens! Vamo ver aqui se tem mais aqui! Aqui tem um buraco! Ah! Vamo! Parece que... Parece um boi da lua! Sempre... Tá pulando aqui como se estivesse voando na lua! É bem legal dessa poção que eu tomei! A poção de tônico de natação romprata! Muito... Vamo lá! Vamo bater esses loucos de novo aqui! Aproveitar aí! Mandar um abraço aí pro meu amigo Bequerrao! O cara tá me ajudando muito! João Bequerrao! Se vocês forem na minha listagem de canais! Vocês vão ver todos os canais do Bequerrao lá! Que eu faço parte! O meu camarada Bequerrao é muito gente boa! Ele tá me ajudando bastante! Ele tá incentivando o meu canal! Encerrou uma ali! Falta só mais uma! Um tipo! Então... Se vocês gostam aí! O Bequerrao tem uns canais muito diversificados! Aí vocês vão gostar... Do conteúdo que ele mostra nos canais dele! Espero que vocês gostem mesmo! Porque é bem legal! Vamo lá, Tchê! Vamo achar os bagulhos aqui! Ah! Tá difícil de encontrar! Vamo lá! Estamos no mar proibido! Vamo lá, Tchê! 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 Cadê o bichinho pra matar? Cadê o bichinho? Quero mais bichinho pra matar! Faltam três! Rom prata, Ice roubada! Ah! O bicho tá me atacando aqui! Que tristeza! Vou fritar ovo na tua cabeça, sua lagosta de merda! Vamo lá! Vem cá, vai cá! Opa! Opa! Isso aí é uma habilidade! Ah! Mais um bicho aqui! Mas... Que chatinho! Vamos, vamos, vamos! Chega perto dele! Aí! Ali! Ah, o peixe! O peixe! O peixe vem me atacar! Olha só! Ah! Não, 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 não! É, eu vou te pescar e te fritar no... Te fritar todinho! Te fritar gostoso o peixinho! Deixa eu ver aqui! Cadê os bichos pra me atacar? Eu preciso dos troços, tchê! Cadê os troços? Só tô nadando aqui! E não encontro os bichos pra matar, pra poder pegar o troço! Uns barquinhos ali! Aqui, tá aqui, 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 vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá, tá desviando por que, ô, trouxa? Vem cá! Quero te pegar, vem cá! Ah, são os dois que estão me atacando agora! Ainda está recarregando! Ah, Tauro em Paladino! Vamos! Agiliza essa matraca aí, vamos lá! Vamos matar esses loucos aí! Cheios de bolacha! Falta mais duas garrafinhas, pra terminar a Quast! Vamos lá, vamos lá! É, gente! Vocês aí estão curtindo aí! Uma ótima sexta-feira pra todos, né? Esse vídeo está sendo iniciado às 19 horas desta sexta-feira! Uma sexta-feira maravilhosa! Cheia de atitude! Cheia de atitude! Opa! Ah, mais um resolveu me atacar aqui? Tá pensando o quê? Tá pensando que tem gente? Não! Tem um crustáceo! É, isso aí! Vai morrer! Ah, falta só uma garrafinha! Só mais uma, por favor! Só mais uma! Só mais uma garrafinha! Tem que terminar a sequestidinha! Tem que terminar a sequestidinha! Ah, mais um lá! Vem cá, vem cá que eu vou te pegar! Aí, tá quase! Vamos lá! Aí! Finalizamos a Quest! Vamos lá entregar! Vamos pulando aqui! A gente tem que chegar até a praia para poder subir no codo, né? O codo não nada! Aliás, o codo nada, mas não nada também! A gente vai pulando aqui sobre a água! O bicho é o noizento ali! A gente vai... Ah, os bichos me seguiram, cara! Olha só! Ah, é! Me seguiram, né? Só um bichinho! Pá! Toma aí! Tempo é dinheiro, chapa! Tempo é dinheiro, chapa! Olha só o que eles estão me dando aqui, ó! Tecido, malha, placas, couro, machado de uma mão... Hum... Será que eu mudo? Não, mas ali, ó! O mínimo de dano é... Não, não! Vou pegar essa aqui, essa peitoral aqui! Essa peitoral tá bonitinha! Concluir! Olho no lance! Olho no lance! Aí! Aí! Tem aqui uma bebidinha aqui! Toma a bebidinha! Cabelinho! Sobe no codo! Vamos lá entregar a Quest, então, para aquele rapaz! Tá próximo de uns jogadores aqui! Tempo é dinheiro, chapa! Aí! Passar bem! Passar bem! Pegar aqui a Quest! Olho no lance! Tenha um bom dia! Tenha um bom dia! Tem mais uma lá! Tem que pegar! Sai do codo! Opa! Estou muito grande para a porta! Tempa é dinheiro, chapa! Cozinheiro! Cozinheirozinho! Sabe que ele cozinha bem? Porque se eu cozinho, todo mundo come! Se eu cozinho, todo mundo gosta! Então, vamos lá então! Vamos dançar aqui sobre a mesa! Fazer um pole dance aqui! Sem o pole! Então, é isso aí, galera! Vamos dançar aqui! Vamos aproveitar, então! A próxima gameplay, a gente vai fazer aí mais aventuras! Mais quests! Então, um abraço para vocês! Muito obrigado por estar nos assistindo! Obrigado de verdade! Muito obrigado! Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva! Se você já é inscrito, muito obrigado! Não deixe de compartilhar o vídeo! Também não deixe de nos seguir nas redes sociais! Um abraço para todos vocês! Um abraço do Tauri! Fala vivo! Falou, galera! Tchau, tchau, tchau!